Na horta do programa Mais Você, nós temos 45 espécies diferentes. E para garantir o bom desenvolvimento dessas plantas, é primordial um preparo adequado de solo. Então, para isso, a gente misturou alguns adubos orgânicos. Também garantimos algumas práticas agroecológicas, como, por exemplo, o consórcio de espécies. O consórcio nada mais é do que plantar juntos espécies que potencializam o desenvolvimento uma da outra ou que otimizam o espaço. Então, por exemplo, cenoura com alface ou tomate com coentro. Também colocamos bastante flores para tração de polinizadores e cobrimos o solo com matéria seca para garantir um solo vivo, com umidade e temperatura amena. Por fim, nós colocamos algumas placas adesivas, como essa aqui, para monitoramento dos insetos. Música Música Música